Uma academia de boxe no Vidigal, na zona sul do Rio. Aqui, crianças e adolescentes, todos moradores da comunidade, têm a chance de aprender um esporte. Essas meninas, com idade entre 10 e 15 anos, por exemplo, treinam pesado. No ringue, na corda, no saco. Opa, peraí. O dia de treinamento aqui nessa academia, pelo menos pra elas, não começa assim não. Já com sacos no soco, com luvas. E elas vão mostrar pra gente como é que é. É assim, olha, com muito relaxamento, respiração e muita arte. A psicóloga Marcia Sesimbra é do Departamento de Psicologia da PUC, que patrocina o projeto. É ela que coordena a atividade, que começa com um bom bate-papo. E aos poucos, elas vão se soltando. Mas é com as mãos que concretizam o que muitas vezes não conseguem expressar com palavras. Aqui, a gente ajuda as crianças e aos jovens a se organizarem. Tanto no sentido físico, emocional, mental e na energia. Oferecendo possibilidade de enxergar o futuro. Eles chamam de terapia do barro. Em poucos minutos, a argila toma forma. A dinâmica que revela emoções ultrapassa as paredes da academia de boxe. No dia a dia, quando a gente tá muito aflita, muito nervosa, a gente para, aí lembra e respira, aí fica bem melhor o dia. E você já chegou a falar isso, a ensinar isso pra alguma amiga, na sua família? Já falei pra minha mãe, porque a mãe às vezes é muito estressada. Falei, mãe, senta, respira, aí ela melhora. O coordenador da academia ressalta que para o esporte, a terapia é fundamental. Qualquer esporte hoje em dia, o trabalho psicológico é muito importante. E eu acho que os esportes de combate, mais ainda. Assim o atleta vai ficar mais concentrado, ele vai estar mais equilibrado pra saber receber um golpe. E saber a hora certa de responder o golpe. E esse trabalho ajuda muito aqui.